E ela adorava uvas, deu aquela vontade maravilhosa de comer uvas. Então, ela tentou de tudo para pegar as uvas, que deviam estar deliciosas. Pulou, tentou escalar a árvore, arranjou um pouco de madeira para alcançar as uvas e nada. Por fim, ela se sentou embaixo da barreira, triste e com fome. E foi aí que, vindo, caminhando bem devagar, apareceu o senhor urso. Olha só o senhor urso e olha só a dona raposa. E aí, o que que houve? Ele era muito forte, olha só, ele era forte e bem alto. E quando foi chegando perto, viu a dona raposa sentada e chorando. E aí, o urso perguntou bem assim, Bom dia, dona raposa, o que que a senhora tem a vida que está tão triste? Perguntou o senhor urso. E a raposa falou, Olá, senhor urso, eu estou com muita fome. E vi essas uvas que eu tanto gosto. Não adianta, eu não consigo pegar. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Respondeu a dona raposa. E o urso falou bem assim, Não se preocupe, dona raposa, eu posso te ajudar. Falou o urso. E o senhor urso só precisou esticar um pouquinho os seus braços e já alcançou as uvas. Pegou e entregou a raposa. A dona raposa ficou muito feliz e agradecida. E ela falou bem assim, Muito obrigada, senhor urso. Sem sua ajuda, eu não poderia comer essas maravilhosas uvas. O senhor quer dividir as uvas comigo? Eu ficaria muito feliz. E o senhor urso aceitou comer as uvas com a raposa. Eles se sentaram juntos e saborearam as uvas. Estavam maduras e bem gostosas. E ali surgiu uma linda amizade. E sempre a dona raposa e os senhores se encontravam embaixo daquela panela para comer e uvas juntos. Começar e brincar. Gostaram da história? Gostaram da história.